Usando o freio de estacionamento, controle de pés na subida. Muita gente tem medo porque deixa o carro descer. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Embreagem primeira. Deixa os pés. Isso, eu vou fazer a demonstração e depois você faz. Embreagem primeira. Eu não vou usar o freio de pé. Eu estou usando o freio de estacionamento. Então a minha mão fica aqui pensando, ok, isso aqui é como se fosse uma âncora. A mesma coisa da outra ladeira, do outro vídeo. A diferença é, acha o ponto. Ó, repara que a bunda do carro senta. O carro faz isso. A bunda senta e a frente quer andar. Ó. Olha lá. Não é a bunda, é a traseira. A traseira está sentando e a frente, a dianteira está querendo levar. Por quê? A tração é dianteira. E esse freio aqui, ele freia a roda de trás. Então quando ele faz isso, o que a gente faz? Levemente. Toca no acelerador. Esquece o pé esquerdo, só direito. Toca no acelerador, para poder criar a força. Toca no acelerador para mim um pouquinho. Pouquinho. Pedal direito. Pouquinho. Deixa assim. Sobe o giro. Vai, toca. Deixa assim. Deixa. Mais um pouquinho. Aí eu vou e solto aqui, ó. Aí ele anda. Aí agora que eu vou soltar a embreagem. Conseguiu entender? São três movimentos. Quer ver? Vamos parar mais ali na frente. Sera um pouquinho mais. Só para de acelerar. Larga os pés. Larga os pés. Larguei. Ótimo. Bota a sua mãozinha aqui. Vou ter que tocar nas suas mãos, tá bom? Ih, pode tocar até nos pés. Vamos embora. Embreagem primeira. Vem embreagem. Primeira. Fica com a mãozinha aqui. Você botou a primeira? Já. Fica com a mão aqui. Vem soltando a embreagem. Pé esquerdo. Vem soltando ele. Vem soltando. Vem soltando. Aí. Toca. Deixa o pé parado. Pé esquerdo parado. Toca no acelerador. Pé direito agora. Isso. Fica assim. Aí tu solta aqui. Mais nada. Pronto. Aí agora você solta para a embreagem devagar. De novo. Para de acelerar. De novo. Vamos lá. Você conseguiu entender? Sem acelerar. Conseguiu entender? Tá conseguindo pegar? Eu acho que sim. Com certeza, tá. Vambora. Embreagem primeira. Pisa com a ponta do pé, velho. Você está pisando muito no meio. Tira o pé. Isso. Pontinha. Sempre com a pontinha dos pés. Vai. Isso. Essa. Está certinho. Esse pé aqui agora. Deixa ele no acelerador sem pisar. Direito. É. O pé direito no acelerador sem pisar. Deixa aqui. Essa mão aqui. São três movimentos. Vem soltando a embreagem primeiro. Pé esquerdo. Aí. Deixa ele parado. Não mexe mais nele. Tá. Acelera um pouquinho. Deixa assim. Deixa assim. Agora você solta aqui. Não solta os pés ainda. Agora pensa na balança que eu te falei. Vem soltando a embreagem e vem acelerando. Vem soltando e acelerando. Soltando e acelerando. É isso. Conseguiu. Vamos lá. Para tudo. Larga tudo. Sem acelerar. Tira o pezinho. Deixa comigo que eu vou chegar ele aqui para trás para posicionar ele melhor. Larga os pés. Recolhe seus pés, por favor. Recolhe os pés. Isso. Vamos aqui. Novamente. Vamos lá. Embreagem primeira. Não. Pisa com a ponta. Isso. Vou tentar fazer sozinha, tá? Isso. Deixa a mão aqui. Para os pés, ó. Vem soltando a embreagem. Cuidado. Vem soltando. Aí. Não solta mais. Não solta. Toca no acelerador. Não. Pé esquerdo fica parado. Toca no... Não. Pisa na embreagem. Você não pode soltar mais ela, não. Entendeu? Só soltar um pouquinho, né? Exatamente. Achou o ponto, deixa parado. O ponto deixa parado. Isso. Vem soltando a embreagem. Vai. Aí. Tá ótimo. Veja assim. Toca no acelerador. Pé direito. Pé direito. Não. É esquerdo. É pé direito. Acelerador. Vem. E fica assim. Pode ficar. Não tem para ou não. Solta um pouquinho mais. Aí agora vem nos pés. Vem na embreagem e vem no acelerador. Vem. Embreagem e acelerador. Embreagem e acelerador. É isso. Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Não. Agora foi legal, né? Deu para fazer, não deu? Deu. Ótimo. Então, a partir do momento em que você acha o ponto... Acelera um pouquinho. Volta uma segundinha. Vai. Embreagem e segunda. Isso. Vem soltando. Foi. Vem devagar. Metade e metade. A partir do momento em que você acha o ponto da embreagem ali, com controle de pés, usando o freio de estacionamento. Achou o ponto? Beleza. Tira o pé do freio. Toca no acelerador. Subiu, giro um pouquinho? Maravilha. Aí você vem, solta o freio de mão. Aí faz o lance da balança. Enquanto o pé esquerdo sobe, que ele vai fazer a conexão da força, você aumenta a força com o pé direito. É isso. Gostou? Então é só você seguir para mais dicas e também, obviamente, seguir a gente nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Todas elas. São um presente em todas. Seja bem-vindo ao meu canal do Autovolante Autoscola Online. Eu não vou se cegar enquanto você não aprovar. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Convido você a seguir a gente nas outras redes sociais, como no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Gostaria de lembrar vocês do nosso curso Mulher no Volante 2024 e também controle a sua mente para dirigir sem medo ou segredo com dicas importantíssimas. Dois cursos pelo preço de um. Link na bio se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você procurar por algum lugar, inclusive nos comentários, que você vai encontrar. Seja bem-vindo ao meu canal do Autovolante Autoscola Online. Eu não vou se cegar enquanto você não aprovar ou então enquanto você não perder o medo de dirigir. Tamo junto. Enquanto você no próximo vídeo.